A gente procura sorriso no rosto, uma lágrima dentro. A gente se cura, procurando esconder a razão de um tormento. A vida nos leva, mas não adianta ir contra a maré. Tristeza profunda, cada um procurando não ser o que é, o que é. Vida corre e voa, mas por que eu vivo à toa, se nem tem por que viver? Vida corre e voa, e a gente se magoa, procurando se entender, se entender. Pra que a mentira, se ela nos tira o que há de melhor? E a gente se atira, de corpo marcado, esperando o pior. O mundo se encontra, e nos seus desencontros, dá pra se viver. O homem se mostra, na luta constante, crer ou não crer, ou não crer. Vida corre e voa, mas por que eu vivo à toa, se nem tem por que viver? Vida corre e voa, e a gente se magoa, procurando se entender. Vida, 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 vida. Vida, vida.